O livro de Mormon menciona cavalos em poucas ocasiões. Aparentemente, eles são mencionados em Enos 1, 21, 3 Nef 4, 4 e em 3 Nef 6, 1, como sendo parte de uma atividade de pecuária. Eles também são citados pelo rei Lamone de maneira relacionada às suas carruagens. Apesar do texto jamais mencionar que os cavalos puxavam sua carruagem ou até mesmo que ela era utilizada. Descobrimos que em Alma capítulo 18 e Alma capítulo 26, o livro de Mormon jamais menciona tais cavalos sendo montados para atividades de agricultura ou em combate. Apesar destas serem as utilizações mais comuns de cavalos durante a época de Joseph Smith. De algumas maneiras fundamentais, os cavalos do livro de Mormon eram diferentes dos cavalos do século XIX presentes na América. É possível que a palavra cavalo em egípcio reformado se referisse a um animal diferente que de alguma forma servia como cavalo. Quando os exploradores espanhóis trouxeram cavalos, por exemplo, muitos índios americanos os chamaram de cevos ou anta. Da mesma forma, alguns dos espanhóis chamaram as antas de jumentos. A palavra hebraica sus, frequentemente traduzida como cavalo, também é traduzida em outras ocasiões como o montador de um cavalo. No idioma maia e o katek, a palavra que significa anta, também significa cavalo. Os nefitas talvez tenham adotado a palavra cavalo para alguns animais novos presentes em seu ambiente. É também possível que pequenas porções de cavalos tenham vivido durante a época do livro de Mormon e seus restos mortais tenham se deteriorado no hostil ambiente da Mesoamérica. Embora algumas raças de cavalos primitivos tenham prosperado na América, todos desapareceram aproximadamente 10 mil anos antes de Cristo, devido a mudanças climáticas e caçadas excessivas. É possível, entretanto, que pequenas porções de cavalos tenham continuado a habitar a América por milhares de anos. O aposentado professor de geologia e paleontologia, Dr. Wade, realizou um trabalho preliminar de datação de alguns restos de esqueletos de cavalos encontrados nas Américas. Ele notou que algumas das datas não publicadas que se aplicam a fósseis de cavalos e parecem ser válidos são 5.890 anos antes de Cristo em uma caverna no Texas, 830 anos depois de Cristo no Canadá, 815 anos depois de Cristo em Ontário, Canadá e 1260 a 1400 anos depois de Cristo no Colorado. Uma datação de aproximadamente 1120 anos antes de Cristo foi determinada através da utilização do método de termoluminescência em ossos de cavalos em uma caverna de Wyoming. Apesar do trabalho de datação não estar completo, as predições relacionadas à datação parecem ser animadoras. Além disso, ao menos alguns estudiosos não membros da igreja acreditam que cavalos reais com estatura menor do que os cavalos atuais tenham sobrevivido às extinções do novo mundo. O antropólogo M.F. Montago, um estudioso não membro da igreja que ensinou em Harvard, sugeriu que os cavalos jamais foram extintos nas Américas. De acordo com Montago, o cumprimento de cavalos pós-colombianos provê evidência que cavalos europeus maiores se reproduziram com os primitivos cavalos americanos, que eram menores, resultando nos pôneis indígenas.